A Baleia de Arpão Desde criança, eu já conheço a baleia, porque um tal de Ademi da Ibituba, chamava Ademi Galego, e vinha matar a baleia de Arpão. Matava duas, três baleias e os pescadores daqui ajudavam. Então, puxava a baleia para a terra, para a praia, descarnava a baleia toda, tirava o couro dela e ia levar para o matadeiro. Por isso que a gente chama o matador, mas a gente chama o matadeiro, porque lá tinha os tanques de derreter o óleo da baleia para mandar o óleo para o Rio de Janeiro para acender as candelárias no rio. E fazer o óleo dela também servia para traço de casa, para botar no traço para dar segurança, que até a Igreja da Armaçã tem um pouco de óleo de baleia. E ia dizer que o óleo de baleia era muito bom para o bonito. Então, eu tomei na época óleo de baleia, marrado as pernas e os braços, que a minha mãe dava de manhã em jejum. Se a baleia vem lá para Ibituba, garopava, eu já estou sentindo o cheiro dela. Ficou gravado no corpo o óleo da baleia. A APA da Baleia Franca foi criada no ano 2000. Ela foi um processo motivado por um desejo de pesquisadores, de ambientalistas, que desde o início dos anos 80 já vinham percebendo o retorno das baleias para essa região. Elas tinham deixado de vir para cá depois de centenas de anos de matança, que se encerrou nos anos 70. E em função do que já não tinha mais baleia para ser morta aqui na época, entre outras coisas, para produzir óleo para abastecer algumas cidades. A região como um todo começou a ter um certo estudo e proteção a partir dos sambaquis, dos sítios arqueológicos. Já na década de 60 tinha o Padre Ror, que vinha estudar, tinha outros estudiosos. E teve um impulso grande a partir de 1985, quando o IPHAN tombou o Centro Histórico de Laguna. A partir da chegada da APA, que foi instituída há 15 anos atrás, nós começamos um trabalho em conjunto com o ICMBio, a APA da Baleia Franca, de proteção do meio ambiente, mas não só do meio ambiente como a questão natural, mas do homem junto dentro desse espaço natural. A partir do momento em que a gente criou a APA da Baleia Franca, também surgiu a necessidade de a gente apoiar, auxiliar na consolidação, na implantação efetiva da APA. Então, a gente sempre batalhou para que a APA tivesse uma sede, tivesse estruturada dentro do espaço da unidade, no sentido de otimizar a gestão desse território. Então, uma das nossas lutas foi tentar mobilizar o que fosse necessário para garantir isso, bem como também trabalhar pela criação, por exemplo, do plano de manejo, estabelecer as medidas necessárias para efetiva a gestão desse ambiente. E junto com isso, através da participação no Conselho da APA da Baleia Franca, a gente vem interagindo com as outras instituições, trabalhando dentro do Conselho para que a gente se aproprie da existência da APA e tenha, de fato, uma oportunidade de gestão compartilhada com todas as outras instituições que atuam nesse território. A partir do espaço de participação do Conselho e das representações que fazem parte desse Conselho, você amplia essa possibilidade de participação para um conjunto muito maior de atores, permitindo que cada um perceba o seu papel na solução desses conflitos, pactuem, se comprometam com ações para a solução desses conflitos e para a gestão desse território a partir disso. E a partir daí se inicia um processo de longo prazo para que essa visão de futuro, essa missão que se propõe para esse território seja de fato cumprida, buscada por todas as pessoas que aqui habitam. Foi um momento muito especial para a nossa comunidade, a gente se interar de tudo, entender o que é uma unidade de conservação, entender a proposta, a proposta da APA e também da gente ser sensibilizado para fazer parte da gestão através do seu Conselho, através do Conselho da APA, que hoje a gente chama CONAPA. Tem diversos setores da sociedade que fazem parte do Conselho e nesses setores se discute toda a questão que vem dentro da APA para ser debatido os problemas que todo mundo enfrenta. E para nós, os pescadores, eu não tenho dúvida, a colônia de pescadores tem um grande orgulho de estar fazendo parte desse Conselho. Esse Conselho não quebrou etapas, ela capacitou os seus conselheiros. Nós mesmo, a Amopran, participamos de vários momentos de capacitação para ter compreensão do que é uma unidade de conservação, uma unidade de conservação sustentável dentro dos núcleos e saber também que a coisa não é estante, é processo. Essa participação no Conselho é uma missão da Universidade, até porque a Unesc tem essa missão, propor e contribuir para o desenvolvimento sustentável desse território. Então, nós como representantes, eu e outros colegas que já participaram como representantes conselheiros, sabem que a missão principal é essa, contribuir e esse espaço de unidade de conservação de uso sustentável, ele permite essa contribuição de forma muito concreta, colocar em prática aquilo que a gente sempre estudou nos livros, né? Desenvolvimento, ecodesenvolvimento, né? Faz três anos, se vocês entrarem no YouTube, vão encontrar uma balinha encalhada aqui no Pantano do Sul. Ela encalhou, então, muito trabalho, muito sacrifício, lá de casa a gente escutava ela gritar. E foi mais interessante porque todas as outras se aproximavam dela e iriam ajudar a salvar ela, mas não conseguiam. Então, os pescadores, o corpo de bombeiro, veio um navio também da marinha. Então, por muito, dois dias lutando com ela. Então, no dia 7 de setembro, ela saiu de encalhar, saiu viva. E quando chegou no dia 8, tinha umas três ou quatro baleias de manhã fazendo aquele espirulito dela. Tudo parece um modo de agradecer o povo que tinha salvado ela. Com o crescimento populacional das baleias, uma série de outras atividades antrópicas passaram a ser monitoradas aqui na região. Quando a gente tem um aumento da população de animais, a gente tende a ter um aumento da incidência de encalhes, por exemplo. Então, esse é um trabalho que a gente começou a realizar, monitoramento de encalhes, que ao longo dos anos culminou com a criação do protocolo de encalhes da APA da Baleia Franca. A gente também veio acompanhando o desenvolvimento da incidência de emales, de interação das baleias com artefatos de pesca, que deve ser monitorado, tem uma série de procedimentos estabelecidos. E com isso, a partir de uma parceria com diversas instituições, a gente começou a fazer o monitoramento dessas duas atividades e criar protocolos, enfim, fortalecer a ação, a resposta dessas ocorrências para que a gente conseguisse acompanhar essas ocorrências e comparando com o crescimento populacional para verificar se essas ocorrências estão seguindo uma tendência natural, se tem alguma coisa normal, atípica. A gente tem alguns casos de morte por interação antrópica, seja por emales, a baleia fica enrolada em redes, acaba morrendo e vem parar nas praias, ou por polisão, por embarcação. E também existem as causas naturais. A grande maioria dos animais que encalhem, que a gente tem ao longo de todo o período que a gente tem a contar realizadas as necrópias, as causas são naturais. São doenças que, como as pessoas, como os outros animais, os baleias também ficam doentes, existe uma taxa normal de mortalidade dentro da população. E com a população aumentando, a nossa perspectiva é que também aumente o número de encalhes. Atualmente a gente atua diretamente na coordenação do protocolo de encalhes, que, enfim, é uma junção bem forte, porque é uma atuação direta da atividade de pesquisa científica com uma atividade de interface com a comunidade, que é super importante. E, de fato, as instituições começam a ver o papel exato das atividades, das ações, das responsabilidades, e isso é super importante. Então, a gente passa também a ser respeitado, passa a ser ouvido antes de tomar outras decisões. Então, é bastante importante essa presença da Universidade atuando no protocolo e atuando em conjunto com as outras instituições. Nesse caso dos encalhes, a gente tem um programa de monitoramento de aspectos sanitários das baleias, que a gente considera não só a questão dos encalhes, mas também a partir dos sobrevoos. Avaliar como está a condição de saúde das baleias, se existem marcas ao longo do corpo que possam ser indícios de lesões, de doenças. E também, ao longo dos anos, começou a intensificar o monitoramento com outras atividades, em especial no Porto de Mituba. Tem um programa de monitoramento desenvolvido desde a época das obras de ampliação, em 2009. Atualmente, com o termo nas obras, a perspectiva é que o Porto aumente a sua movimentação. Então, esse programa de monitoramento tem uma continuidade, ele vai ser desenvolvido enquanto houver o funcionamento, a operação do Porto, no sentido para a gente tentar entender a dinâmica de presença das baleias na região, a presença, a entrada e saída dos navios naquela área e propor medidas de gestão. Então, nós temos uma ação específica, que é o acompanhamento e monitoramento da baleia franca. Isso não é uma ação que nós fazemos sozinhos, nós somos partícipes, então, desse processo junto ao projeto Baleia Franca, da qual nós dispomos, então, de determinados tipos de recurso, como acompanhamento por terra e acompanhamento aéreo, além de uma série de outras ações que permitem, então, esse acompanhamento de uma forma mais detalhada e, principalmente, efetiva. É muito bom saber hoje, como empresário da área portuária, que nós mantemos a nossa atividade, a atividade que é a maior fonte de riqueza para a economia da cidade, mas isso é absolutamente possível. Nós temos o monitoramento, a preservação do ecossistema, da vinda das baleias e, ao mesmo tempo, mantemos de forma intensa a atividade do porto, que é importante para a economia da cidade. A APA da Baleia Franca é um grande desafio para a comunidade, para o ICMBio, para as instituições públicas, todas envolvidas, porque ela, justamente, é a compatibilidade do desenvolvimento humano com a natureza. O pessoal diz para mim, o meu filho diz assim, você vai viajar? Eu disse, mas viajar para quê? Porque você viaja nesse mar aí, senta aqui para viajar com a natureza. Tem um pintor toda hora, está pintando esse quadro para mim toda hora. A gente tem visto que o turismo internacional, o turismo nacional, hoje a maioria das pessoas está buscando destinos preservados, destinos bem guardados, destinos limpos, destinos com qualidade de meio ambiente, com praias bonitas, com belezas naturais. E nada mais importante para que isso aconteça, estar dentro de uma unidade de conservação. No coração da APA, que é a praia do Luz e a praia de Ibirakera, onde tem o maior índice de aparições dos cetáceos, e exatamente naquela região é que a gente faz o Ibirakera Wave Contest, que acontece há 21 anos. E esse evento já foi um campeonato de amigos, um encontro de amigos, como ele também já foi, já valeu para títulos mundiais. O campeonato mundial de windsurf em 2007 e o campeonato mundial de stand-up paddle em 2010. Esse lugar me ensinou a parar e respirar, basicamente. E eu fico muito feliz de poder ter sido uma das primeiras pessoas que veio aqui para a APA com essa visão de vir trabalhar na APA, de contribuir com a APA e de me dar conta que não, é o lugar que eu moro, não tem mais essa coisa da APA e eu. Eu faço parte desse lugar aqui. José Lutzenberger, fundador da Fundação Gaia, mestre ambientalista, já dizia que era preciso resgatar a sabedoria ancestral, a inteligência humana como mais uma espécie nesse planeta, em que nós entendêssemos que todo o planeta Terra é uma unidade de conservação no sentido de integração, interação, homem, natureza, valores, culturas. E é nesse sentido que a Fundação Gaia, como uma das instituições que contribuiu nesse processo de criação da APA da Baleia Franca, especialmente na criação e desenvolvimento do Conselho Gestor da APA da Baleia Franca, vê e entende esse território. Todo esse processo, a intenção de criar um conselho que fosse representativo de quem vive e usa o território, é maior no sentido de que se buscou, na verdade, uma reaproximação. E é isso que está posto para o futuro, com todas as possibilidades para serem vividas. A APA como o grande diferencial para a espécie humana fazer diferente. E quem sabe no fazer diferente, no sentir diferente, no fato de estar aqui, conseguir sensibilizar para fora. Já que não tem muros, mas tem esse sentido de, na medida em que é um território que tem um mapa que ele está separado. Não é, não é separado. É o espaço reservado para a experiência, que pode expandir, que pode aglutinar. E quem sabe, aqui no litoral sul de Santa Catarina, ao invés de repetir os modelos que a gente sabe que não deram certo, a gente construiu um novo modelo, juntos, entendendo que visão de futuro e missão que está posto no plano de manejo, é a grande oportunidade para os seres humanos desse território se reconectarem com a natureza. E para isso, e eu confio nisso, e para isso as regras serem meras formalidades. Porque a consciência e o comportamento humano é que vão ditar a diferença em relação a tudo que a gente tem aqui. Só é possível um mundo realmente sustentável se todas as pessoas, em todos os territórios, entenderem e participarem dessa construção. A APA permite esse exercício. A APA permite essa possibilidade desse mundo desejado por Lutzenberger, desejado por todos nós a partir desse aprendizado. Há muito tempo, há uns 10 anos passados, eu estava aqui e vi uma baleia vindo mudando a casa, mas no alto, fazendo aquilo e tudo. Eu disse para o pescador, mas que coisa aquela baleia, ele assim, para mim não te preocupa não, Zenaide. Ela vai chegar ali nos Açores, que é ali mais baixo, e ela vai ganhar um filhote ali. Pois ela veio, ficou ali, deu um espinote, umas 3 ou 4 horas, aquele pedaço ali estava todo ensanguentado, e o filhote por cima dela. Ela só foi embora no outro dia de manhã, para o norte, para o filhote. É assim, coisa que tu aprende com a natureza, e eu mesmo acho que com a natureza eu estou aprendendo todo dia.